Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe nos comentários. Chegamos com os temas do dia 9 de janeiro de 2024. Quero comentar aqui sobre a morte do Franz Beckenbauer, que acabou falecendo ontem, em menos de 48 horas, as duas grandes figuras do futebol mundial se foram. Dois dos três personagens que já conquistaram Copa do Mundo atuando em campo e também como treinador. Agora vivo apenas o Didier de Champs, da França. O Zagallo, campeão como jogador e como técnico, e também Beckenbauer, campeão como jogador e como treinador, acabaram falecendo. O Beckenbauer jogava como líbero. Líbero significa livre. Era um zagueiro que tinha liberdade de passar pelo meio campo e pelo ataque. Era uma inovação tática. Até nisso ele fez a diferença. Ele se destacou em uma posição que mais tarde vários times, seleções, na história do futebol mundial, vieram utilizar. E ele tem uma passagem, assim, importante demais na história do Bayern de Munique, que hoje é disparado o maior clube da Alemanha, e que não era quando ele começou a jogar no Bayern. O Bayern era da segunda divisão quando ele começa lá, e tinha apenas um título do campeonato alemão. Com ele, conquistou quatro títulos alemães. Quatro Copas da Alemanha. E nada mais, nada menos do que três ligas dos campeões seguidas. E ele era o principal jogador da equipe. Foi campeão como jogador da Copa do Mundo de 1974, como treinador em 1990. E outra façanha na história do Beckenbauer foi que quando ele jogou com o Pelé, em 1977, no Cosmos dos Estados Unidos, eles conquistam a Liga Americana. E quem foi eleito o melhor jogador do torneio? E o Beckenbauer jogando com o rei. Então foi outra façanha na história do Beckenbauer. Vamos aos assuntos locais. Primeiramente, em relação ao Goiás, a contratação do Ivan Torres, meia e lateral esquerdo, de 32 anos, que vem do Olímpia. Essa contratação, para mim, é muito promissora. A mais promissora de todas que o Goiás fez até agora. Ah, André, mas você viu o rapaz jogar? Vi ele jogar contra o Flamengo. Olímpia e Flamengo pela Libertadores da América. Naquele jogo ele fez um gol. Mas não é por causa disso. Também vi ele jogar, e ele não foi destaque, nos jogos em que o Atlético Goianiense enfrentou o Olímpia em 2022 na Copa Sul-Americana. O Atlético perde por 2x0 lá, depois ganha por 2x0 no Serra Dourada, e em seguida conquista a vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana 2022, nos pênaltis. E naqueles dois jogos, o Ivan Torres atuou como lateral esquerdo. Mas, por que eu digo que é uma contratação promissora? Um jogador que está há 9 anos num time só. 9 anos de contrato com o Olímpia. Disputando sempre o Libertadores Sul-Americana. Na maior parte do tempo, como titular. Nesse período, ele só teve um empréstimo de alguns meses para o Colom da Argentina, para disputar um campeonato argentino. E lá, ele também foi destaque. Antes, ele tinha jogado no Serro Portenho 6 temporadas. Então, um jogador que atua muito tempo num time só, significa o quê? Que o clube, quando está terminando o contrato, vamos renovar com ele, porque ele é útil para a gente. Então, ele foi útil para essas 3 equipes que ele jogou até agora na carreira. Então, o quarto time dele na carreira, agora com 32 anos, será a equipe do Goiás. Então, por isso, eu considero promissora. E eu acho que ele vem para jogar como meia. Até porque o Goiás renovou recentemente com o Sander. E a temporada 2023, ele atuou como meia lá na equipe do Olímpia do Paraguai. E agora, sobre a volta do Alisson. A equipe do Vila Nova estava no Goiás no ano passado. E anteriormente, ele tinha jogado no Cuiabá. O Vila Nova emprestou duas vezes o jogador. E eu espero que agora o Vila Nova utilize o Alisson. Até porque vai ser bom para ele. Melhor do que esses dois empréstimos, viu, gente? Porque, para o Cuiabá e para o Goiás, quando ele foi emprestado, ele chega nessas equipes para compor o elenco. Ele não chega como grande contratação do Cuiabá. Não chegou como grande contratação da equipe do Goiás. E, às vezes, é ruim para o jogador de futebol, gente. Ele se reserva. E aí, ele chegar até nessa condição de correr por fora, de correr atrás, de não ser o principal reforço da equipe. Agora, nessa volta ao Vila Nova, o Alisson é considerado reforço. Por quê? Agora, no retorno, o Vila Nova ainda renovou o contrato dele por mais um ano. Então, está dando moral para o jogador. Então, o Alisson tem tudo e vai ter a oportunidade de se destacar na equipe do Vila Nova nessa temporada de 2024. Está certo, pessoal? Se inscreva no canal, ative as notificações e participe aí nos comentários.